Oi gente, bom dia, sou Cristina do canal História da Roça, tudo bem com vocês? Bom, hoje o meu dia tá terrível gente, eu tô gravando no finalzinho porque o dia foi terrível hoje, foi puxado, aconteceu tanta coisa de destruição da horta, o lago vazando, sem água na mina meu Deus do céu, que dia? Quer ver como é que foi? Então vem comigo, vem, vem, vem Oi gente, cheguei na horta aqui agora, vim colher algumas coisas, vim ver como é que tava e olha o que eu achei, dá uma olhada nisso aqui adivinha quem acabou com os meus pés de quiabo meus pés de pimentão gente, olha aqui olha aí, cadê as folhas? Olha lá ela carregando cheio de formiga, ah não gente, assim não tem condições assim desanima não? olha, ficou só o pimentão ali gente, olha aqui, deixou o pimentão aqui em cima obrigada pelo menos né, viu? Gente do céu olha, derrubou todas as folhas do pimentão eu nunca vi comer folha de quiabo gente, já tô comendo folha de quiabo ui, olha o tanto de formiga aqui meu Deus, olha esse quiabo grandão, olha o que fez limpou o pé daquele quiabo gigante tá difícil hein, olha aqui, estão aqui as pragas ainda, olha o tanto olha não tem, olha, arranca a flor, arranca a florzinha, isso que é o pior se arrancar só o talo, não, ela arranca a flor também gente poxa, meus quiabos, ah não gente, não tem condições isso nossa ah não não sei o que fazer realmente não sei o que fazer olha ali o tanto tá tudo aqui ainda olha o pimentão, olha que estudiação olha esse quiabo aqui foi tudo, até o talo cortaram o talo do quiabo sai daí sua praga sai daí tem um pé em pé e aquele ali tá quase acabando pior que elas cortam a folha corta tudo, flor, folha, tudo ai meu Deus vamos lá, vai você vai que elas estão indo aqui querendo começar a vir aqui no meu geló na minha berinjela a minha berinjela, ia de matar, hein tá mó lutando pra dar a berinjela aqui olha ali, tem uma berinjelinha ali já aparece ó cadê ela ali, olha só tá vendo, roxinho o que eu faço meu Deus do céu o que que eu faço eu não sei olha só sai daí sua peste vamos lá gente vamos arrumar aqui vamos ver o que dá pra fazer bom gente eu vou colher o que der pra colher aqui aí vou ver se eu corto essas folhas tiro o que tá encostado no chão vou passar um pouco de graxa nos pezinhos, sabe pra ver se a formiga não sobe então vamos lá vamos começar a limpar podar vou cortar o que dá aqui porque tá pesado o pé mesmo, né aí limpo tudo aqui e aí a gente já começa a passar graxa e a limpar vamos lá vamos lá tchau 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 música tchau tchau Gente, ó mais uma alegria quanto tomatinho cereja tem, ó madurinho Pedro vai colher aqui sem comer, tá Pedro deixa eu esperar amadurecer com medo de tomate Quando bate fominha, sabe? Sei, toda hora Olha a cara de pau dele Vem aqui e pega um pouquinho, né? Claro Esse daqui já apodreceu O bichinho comeu, o passarinho Põe aqui, pra galinha lá Olha aqui o tanto, ó Olha aqui o bichinho Então pega Vem aqui vermelhinho Posso comer? Pode É, vocês viram o que eu falei, né? Cada vez que ele vem aqui é 10 tomates Haja tomate, vai logo aí Ali embaixo no chão Pega aquele ali, tá caído? Não, aquele ali tá comido É bom que leva pro pintinho Ali na frente, pega aqueles ali, ó, pra não cair Olha lá Pega ali Aqui, ó Lembra que eu conheço esse daqui também? Olha Tá vermelhando já Olha tudo Tá vendo a outra leva boa aí por cima? Quantos verdinhos? Olha Nossa, olha quanta, hein? Tá só a sua mão na frente Pronto Se você encosta nele, ele já cai Uhum Tem lá no chão, né? Isso daqui pra dar pras galinhas? Uhum Isso daqui Isso daqui Isso daqui até que tá bonzinho Uhum Opa Tem bastante, né? Uhum Já temos, já dá pra colocar na salada Uhum Aqui também tem, pode deixar aqui embaixo Experimenta aí Experimenta, rapaz Eu já comi alguns Uhum Uhum Ali Pronto Olha Tô bastante tomatinho Experimenta em vídeo Pega esse menorzinho aqui Uhum Ele quer que eu coma esse aqui Suado e triste porque a osa tá indo pra barriga da formiga Vamos comer o tomatinho pra alegrar a vida Uhum Tá ali, gente? Já tava boa Aquela espiga, ó Mas não tá não O cabelo tá amarelo ainda Aquela ali daquele milho vermelho Que eu plantei, vocês lembram? Milhão vermelho Bom Já chorei Já me desesperei Agora Passou Não adianta Vamos tentar arrumar, né? Vamos trabalhar Vamos lá Vamos limpar em volta Vamos ver o que dá pra salvar aqui Não ia ser mais horta aqui, né, gente? Por isso que tava chovendo direto Tava mais abandonado Então Mas pelo menos esses aqui estavam indo, né? Eu achei que dava pra esperar colher tudo Aí vem as formigas e detona Mas tudo bem Vamos dar uma limpada Tentar deixar o mais livre possível das formigas Pra ver se a gente consegue colher até o final do verão, vai Vamos ver se dá Pra gente começar a fazer a horta lá Na realidade, quando eu tirar os milhos, lá já vai ser a nova horta Porque lá a terra é boa Vocês viram como o milho cresceu bastante, né? Então lá vai ser a nova horta Então Vamos lá Bola pra frente Eu que não pare de existir Vamos lá Força Vamos lá 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 Já foi um carrinho Vamos levar para as porcas Dei uma aliviada aqui ó Nesse corredor Nesse corredor Ok Falta aquele corredor Aquele E o de lá Um, dois, três, quatro corredores Ali já vamos levar para o porco Uma unha já lascada Vambora Gente, olha o lago como está baixo Olha só como é que está A gente vai abrir A gente vai abrir ali do lado agora Para ver como é que está acontecendo Porque está vazando tanto Está vazando demais E os peixinhos estão tudo em cima da água Tadinhos Vamos lá Olha gente O Mussum Olha o tamanho desse bicho Esse aqui que estava cavando o lago todo E esvaziando o lago Olha lá como está vazio Olha lá Ele está fazendo buraco tudo ali ó Meu marido já matou um E achou isso aí agora Ele vai só cavando a terra e Fazendo buraco ali ó Para vazar a água do lago Gente, olha o tamanho Desse bicho Gente, se eu encontrar essa questão Aquela é uma cobra Isso aqui não pode ser um peixe Meu Deus do céu Olha isso Esse é o casador do lago Vazar Olha gente Ele fez um caminho aqui assim Ali ó O marido está mostrando ó E ali o que aconteceu? Grosso daquele jeito ele Fez um buraco Olha lá Cabe inchadão ali dentro gente Olha isso Por isso que vaza Tem como Agora quantos desse bicho Ainda tem aqui no lago né Eis a questão Meu Deus do céu Que praga Tá me arrumando Agora Minha mãe tá cavando aqui Pra poder Pegar a terra Pra poder arrumar O buraco do Mussum Se vocês chegaram até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pro YouTube te notificar Olha ali a mioquinha Caiu 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 Até porque nós estamos aqui No lago gente Olha tanto Olha aqui o lago Gente eu desci só pra dar aquele matinho pras porcas E o que aconteceu? O lago tá vazando O marido precisa de ajuda Bom vou parar aqui um pouquinho Pra dar uma força aqui pra ele Daqui a pouquinho eu volto lá em cima Pra horta de novo Aqui é gente O localzinho de tirar terra O que que vai ser aqui filho? Conta pra eles Eu não sei o que que vai ser aqui Vai ser um lugar Vai ser um quiosque aqui Ah tá Aqui nós tem uns peixinhos Nada de mais Aqui é o laguinho Tem vida melhor que essa gente Faltou um suco aqui né É Um refrigerante Vamos lá Bora gente Vai ficar apertadinho aqui Tem que Olha gente A finura do bagulho Agora é só jogar lá Iuhuuu Descendo Vamos lá Mais um Mais um carinho Porque eu mostro pra vocês que eu não estiver pronto Mas que que é isso? Parece que ele tá com calor Dormir O que que você tá fazendo com o suíno gente? Olha lá o cara Isso aqui é um calor Uhum Olha lá Tadinho Ai que gostoso É pra acabar Mas esse cara é doido Olha lá que delícia A gente chega a dormir Olha lá Os lenhos fechados Ai 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 Vai com esse calor aqui Deixa eu jogar água em mim até eu deito Olha o chuveiro Tomar um banhão Calor né filho Isso que tá coberto o tempo hein gente Olha isso aqui como é que tá Mas olha Essas aqui não se importam muito com a água Tá Eu sair correndo O suíno O suíno tá com calor Tadinho gente, nós estamos usando a mangueira porque não está vindo água lá da mina nós vamos ter que subir lá para desentupir as mangueiras no próximo vídeo eu mostro para vocês desentupir no caminho da mina tudo, dá uma olhada aí aí gente, vamos ver o que tem dentro dessa melancia se está melhor que a outra e ela está não toda ciúmpa não, né gente não, não tem nada está parecendo uma goiabinha é, parece mesmo nossas melancias não viraram melancia, check, não virou pronto gente, já está de tarde eu estou morta de cansada mas olha consegui limpar esses canteiros aqui a gente colocou a graxa, né ali, ó no pé de cada um olha a graxa lá, está vendo e essa graxa vai ajudar está ajudando durante o dia inteiro eu estou aqui mexendo elas estão carregando só o que elas já derrubaram não está conseguindo subir de novo, sabe elas estão estão tudo movimentando lá mas é só o que elas já derrubaram não é o que elas não está subindo de volta, não agora o que eu estou fazendo estou pegando essas essas berinjelas e estou tirando bem aqui, ó perto do chão tipo assim, ó tudo que está aqui perto do chão eu tiro e vou passar a graxa aqui também que é para elas não subirem aqui então já limpei todos esses canteiros aqui também, ó tudo aqui está tudo limpo já o giló tudo limpo esses canteiros posso só tirar esse mato daqui o resto está tudo limpo agora é só limpar bem o pézinho do pé pertinho do pé limpar ali também o giló e passar a graxa e é isso aí depois de pronto eu mostro para vocês, tá nossa, gente hoje o dia foi corrida estou cansada, ó toda desarrumada suada, grudando louca para tomar um banho e comer alguma coisa que eu estou bem cansada e com fome sabe que é que eu nem almocei hoje? comi uma besteira as crianças, ó meu marido e o Pedro comiam também umas besteiras lá e pau tocamos o dia aqui porque olha ó lá consegui carpir, gente eu não tenho muita intimidade com a enxada, sabe? não sou muito boa eu queria ser melhor a enxada na mão do meu marido parece que é de pena ela flutua na minha mão meu Deus do céu parece que tem 500 toneladas né? mas tudo bem e é isso esse foi o vídeo de hoje, gente o que vocês acharam? cansada pra caramba mas eu acho que a gente conseguiu salvar tá? deixa eu mostrar pra vocês elas estão tudo ali ainda essas pragas mas eu acho que elas não vão mais não ó você vê que elas estão aqui, ó mas elas estão carregando o que elas já derrubaram você vê que tá até seca tá praticamente carregando o que eu cortei, né? essas sacriportas não quer nem ter o trabalho de cortar aqui, ó olha só carregando aqui, ó tá vendo? mas elas não tão subindo de novo, ó elas tinham, ó peguiçado tudo isso aqui, ó mas, ó você tá vendo? não tá subindo e passou o dia inteiro eu tô aqui o dia inteiro na horta elas não subiram mais tirei todas as possíveis pontes, né? de matinho que eu poderia ter pra elas subirem e não subiu, ó tá vendo? ó lá eu colhi a maioria dos pimentões e é isso aí, gente esse pé aqui quase não sofreu, hein? graças a Deus ó tá inteiro, hein, garota mas aquele dali gente, não sobeu nada tá bom sobrou um quiabo ai, que vontade de chorar de novo mas não vamos chorar, não vamos lutar, né? então é isso que eu vou fazer agora, gente eu vou passar limpar os pés aqui, ó das minhas berinjelas deixar tudo arrumadinho passar a graxa no giló tomate, esquece não, vamos cortar o tomate, né? mas eu acho que eu vou passar no tomate também e aí, cabei então vamos lá ai, gente acho que eu dei conta consegui limpei limpei tudo aqui e consegui passar a graxa em todo mundo agora amanhã, né? a gente volta a graxa dá pra ver? deixa eu ver se chega bem pertinho peraí ó esse marronzinho no pé deles, ó isso é graxa então acho que eu dei conta eu tô também deixa eu chegar mais pra trás pra poder ver aqui opa quase que eu caio eu tô tão cansada que eu já tô caindo, gente olha lá olha aqui é a a berinjela tá vendo? gente, o chão tá fervendo aqui que agonia que dá isso, gente meu Deus do céu mas pelo menos não estão subindo nas folhas ah não, gente estão subindo sim eu não sei por onde tá subindo mas tá olha ali oh meu Deus do céu gente, não sei o que fazer elas sobem até em cima da graxa pelo que eu vi ali não sei o que fazer mesmo bom, o que eu podia eu já fiz limpei o pé delas mas é muita formiga, gente muita muita mesmo eu nunca vi nada parecido com isso e elas vêm do nada e não sei de onde realmente estão de parabéns que elas andam de bando e de monte olha só já pelou, né? vocês estão vendo agora o próximo ovo delas é aquela dali eu tentei ela salvar mas não sei vamos ver passei graxa mas elas estão subindo naquela graxa ali meu filho então não sei não bom, vamos aguardar não é? ai ai valeu, gente vamos lá gente, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado roça assim mesmo, tá gente? um dia tá tranquilo tudo dá certo no outro dá uns probleminhas mesmo mas eu não troco eu tava falando com meu marido eu não troco esses problemas aqui pelos problemas que eu tinha na cidade era bem pior esses aqui a gente pode correr atrás e tentar resolver aqui o meu esforço físico ajuda a resolver quando você tá na cidade os problemas de trabalho essas coisas o meu esforço físico não adianta nada então graças a Deus estamos aqui vamos continuar trabalhando enquanto a gente plantar vamos ter então e olha ali ó o nosso milho nosso milho tá ali e já colhi então próximos vídeos já vai ter a colheita do milho tá mas o próximo mesmo sabe qual que vai ser? o Pedro o Pedro com a criação de pintinho dele vocês vão ver a segunda etapa ele vai limpar o galinheiro vai cuidar dos bichinhos vamos lá assiste pra vocês verem se inscreve no canal mas tem que se inscrever se vocês vão perder quando notificar vocês não vão saber então ativa o sininho pra ser notificado e me segue nessa rede social aqui também ó que aqui também eu indico quando tem vídeo novo aqui tá bom? tchau gente tchau